oi gente entrou e o som deu eu demorei um pouquinho que eu precisei salvar lá e vir para botar lá se não ia perder tudo então não fiz mais nada tá só salvei a leve coloquei lá agora vou cortar uma faixinha para a gente finalizar o nosso sino tá vou cortar aqui duas faixinhas uma faixinha né uma faixinha vou cortar em duas ó vou fazer a mesma coisa aqui ó só que eu vou fazer aqui na minha na minha mão na minha mão não vou fazer por aqui ó vou colocar aqui ó uma faixinha vermelha e vou fazer a mesma coisa que com glitter vermelho pouquinho e vou e tá aqui e aí o pincel aqui tá bem já bastante glitterzinha oi opa vamos lá tudo bem aí gente tudo bem né ó vou pintar essas faixinhas vou botar glitter glitter nelas em ó botar glitter nas faixinhas e vou levar ela lá depois se faltar glitter a gente completa ó ó vou passar uma colinha ali ó vou passar uma colinha bem aqui no sino e vou colocar a faixinha vermelha ó vou cortar aqui ó e aí coloco aqui ó e aí coloco aqui ó e cortar que o excesso ó e aí e aqui a mesma coisa uma colinha ó e aí e aí e aí e aí e aí já vou mostrar pra vocês o que que eu fiz tá e coloquei duas faixinhas tá vendo ó aqui só vou botar um pouquinho mais de glitter e vamos finalizar nosso sino com as folhinhas lá em cima ó vou botar um pouquinho mais de glitter aqui ó pra ficar bem brilhante né que a gente gosta do brilho ó ó ó querem brilho toma brilho eu adoro né então sou suspeita gente olha só pra gente finalizar esse sino a gente vai botar umas folhinhas ali em cima e vamos finalizar nosso louco cadê meu verde preciso do meu ver se sumiu meu verde deixa eu achar meu verde aqui só um minuto tá aqui ó ó ó pastinha verde pastinha verde pastinha verde pastinha verde vou pegar um ejetorzinho desse ó de folhinha de azevinho que vocês com certeza vão achar aí na loja certeza absoluta que a frubel vai ter é um kitzinho com três cortadores três ou quatro não me lembro ó vou botar aqui ó vou pressionar e vou marcar vou precisar de uma ó duas deixa eu ver ali umas ó corta aqui ai vou precisar abrir de novo porque não vai dar essas aqui não deixa eu abrir aqui três acho que mais umas duas ó gente quero tirar o palito pra vocês que vocês não acharem que eu vou deixar os palitos ali tá não vou não vou tirar agora assim que eles tiverem não tá muito durinho ainda não mas não vai cair não vai ser ótimo isso aqui não ficou legal não não colheu não colheu tem que terminar o bolo né não vou sair daqui com o bolo pela metade pelo amor do senhor eu morro do coração ó ó ó mais uma aqui e mais uma aqui prontinho prontinho agora a gente vem aqui no nosso sininho e vamos dar um acabamento pra ele ó vou chegar ele pra cá vou pegar essas folhinhas vou passar colinha e vou vir aqui em cima e vou colocar uma vou pegar o sininho e vou colocar colinha e vou colocar duas duas e vou colocar três dois coloquei três folhinhas olha e aqui ó eu vou colocar essas bolinhas aqui ó tá vendo eu fiz umas bolinhas no arame e vou colocar aqui uma dois essa florzinha tem essa característica ela é ela tem essa essa florzinha aqui no meio então coloquei ó gente ó nossa meu óculos tá até caindo aqui tá quente ó vamos tirar os palitos né senão gente vocês vão achar que eu não sei fazer bolo né ó eu não sei fazer bolo que eu vou vem cá encho tudo de palito e vou me embora né não não é assim que a banda toca pode ser que uns caiam né porque ele precisa ficar um tempinho ainda pra colar mas já está devidamente no lugar ó tirei tudo aqui tinha um buraquinho vale a pena depois preencher aqui ó oi oi gente tudo bem ó tá aqui nossa caixinha de presente olha só tô vendo que um monte de gente entrou aí sejam bem vindos mas a nossa live tá no final então o que que acontece já salvei a primeira parte lá por quê porque ficou sem som eu precisei finalizar o bolo então eu voltei é voltem lá e assistam essa live que eu acho que é uma técnica imperdível não é só para o natal gente ainda dá tempo de fazer para o natal de ganhar um dinheiro ou fazer para a família ou fazer para presentear mas são técnicas como essa aqui ó esse laço essas listras os que a gente chama de papel de seda né de de gente vale super a pena aprender tá quem não conhece ainda essa técnica volta lá no Instagram da Fulbel o ponto do confeiteiro ai parabéns já seguindo você Lilia Martinelli muito obrigada Luiara olha só gente quem não me conhece vai lá ainda temos muitas lives de natal tudo isso aqui que vocês estão vendo ó tá lá na minha página porque foram lives da Arcola e eu ensinei várias técnicas legais então ó o que que caiu ah caiu ah claro né tinha que cair não tá colado o suficiente mas não tem problema todo mundo aqui viu eu montar isso aqui precisa de um tempo mesmo para colar ó gente ó tá aqui ó a tecnicazinha do brilho a técnica do laço a técnica das listras e aí eu vou agradecer muito aqui a Fulbel tá pelo carinho a Arcolor sempre pela confiança pessoal não deixem de seguir a mim se puderem a Arcolor porque tem uma a gente está rodando o Brasil quem sabe eu vou estar aqui de novo em janeiro na Fulbel vamos ver porque é um rodízio e foi um prazer enorme estar aqui com vocês muito obrigada para quem ficou aqui quem não pode ficar também volta lá dá uma olhada quem está entrando agora volta lá e lembrando mais uma vez que todos os produtos que foram usados aqui vocês vão encontrar lá na Fulbel tá o ponto da confeitaria muito obrigada gente um feliz Natal para vocês um ano maravilhoso ano que vem a gente está de volta se Deus quiser e tá aqui ó esse presente aqui para vocês tá bom um beijo para todo mundo muito obrigada boa noite obrigada 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 tchau tchau